Aí rapaziada, eu soltei a menininha Ao vivo, isso aqui é ao vivo rapaziada Aí ó, compartilha aí com outros grupos aí Compartilha aí esse vídeo aí, nossa live aí Ao vivo aí, meniníssima da chapada Dando um esquenta ao vivo aí no civito aí, ó Ao vivo isso aqui, ó Até pela aqui tá cantando ali Aí é a menininha, nunca soltei ela, mas tá aí Soltei a menininha hoje aqui na casa do amigo Marcos, no Esquentinha A gente aqui faz assim, ó Só tá ao vivo Aí Amigo Gustavo aí, bom dia Vinícius, bom dia Falou, gostei do teu goleiro Edson aí, o amigo Vinícius aí Gostou de quem? José Paulo, gostei do teu goleiro aí, amigo Ali viu o goleiro lá no grupo, não foi? A gente tá ao vivo rapaziada aí, ó Olha o que a menininha tá fazendo aí ao vivo aí, ó Esse bicho do amigo Edson aí Do canal Civitê do Naldestino aí, ó Agora pode atender, viu? Colou na cena agora, esse bicho do menininho Ó, disputando o carro de cena aí, ó É isso aí, rapaziada Aqui é assim A gente solta em cima Esquenta aqui, ó Tá, esse outro aqui também Fala lá em cima das outras Nunca soltei, mas é a primeira vez aí, né? Bom dia Beleza, Edivaldo Pode mandar o vídeo pra mim Léo, vou chamar o WhatsApp, beleza? Léo, João Ferreira, bom dia Compartilha nos grupos aí, rapaziada Nossa live aí ao vivo aí, ó Compartilha aí Compartilha aí pra chegar mais gente aí E ver isso aí É Que é o que a gente faz aqui ao vivo, viu? Soltando esse bicho aí ao vivo aí pra vocês aí, ó Não tem alicóptero, nada não, viu? Esse bicho menininho aí ao vivo aí, solta aqui, ó Menininho, vira até a hora da sua altura Ao vivo Essa aqui é a minha fêmea, rapaziada? Cantando aí com a menininha ao vivo aí, ó Isso aqui é a fêmea, viu? Pai, agora que essa é a gala da fêmea não, bicho Ele tá puxando a pedra Puxando a pedra da outra, rapaziada Agora vai fazer pra chapada Ela tem a resenha daqui com essa chapada também A chapada tá correndo dela A gente tem uma raiva da puta, a chapada A gente faz assim, hein, galera? É ao vivo Só que eu vou dar um zoom aqui, ó A fêmea não quer muito brigar, não Ela tá correndo Olha lá, uma menininha Marilton José, show de bola, mano Tamo junto, Marilton Com certeza, é o melhor né Daqui a pouco a gente pega a fama Um de solta, hein? Só tá faltando o seu aí, né, João Lucas? Eita, ela agora se tocou lá no meio dos negócios da... Ah, sabe Bem entre as outras Porque ela quer pegar... Os gaiolas Ela quer puxar a nossa do ninho, ó Ela gosta de tá puxando aquilo ali Ela bota nem pra ela, tá desfiando o ninho todinho É isso aí, rapaziada É isso aí Aqui quem sabe só ao vivo, né? Ela vai tá sabendo sair dali Ela entrou Vamos afastar um pouquinho aqui agora Pra ela sair desse meio aqui Pra não se espantar e querer ir embora Vou botar aqui a parte da outra Então é isso, galera Esse vídeo aqui eu vou parar por aqui Continuo com o Marco aí na live aí O Marco tá fazendo live aqui, né? Não sei quando eu vou postar esse vídeo Mas talvez hoje, beleza? Então falou Tchau, tchau! Tchau!